Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Tem bastante dúvida legal aqui. Olha só, essa aqui é para o Dr. Saulo, cirurgião plástico. Quais os riscos que um fumante corre em uma cirurgia plástica? E é verdade que interfere na cicatrização? Bom dia, Dr. Saulo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. A Aodontologia Estética faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Marita. Estamos aqui de novo. Agradeço o seu convite para responder a pergunta do público. Hoje a dúvida é a respeito do tabagismo relacionado à cirurgia plástica. A influência do tabagismo, ela depende muito do tempo de tabagismo e ela depende também do quanto essa pessoa fumava. Então, são dois aspectos em que há o comprometimento relacionado à cirurgia plástica. O primeiro aspecto é um aspecto sistêmico. Esse aspecto sistêmico, ele é devido ao tabagista, ele ser um tossidor crônico. Ele tem alterações nos batimentos ciliares que removem o muco da traqueia. E isso, quando o paciente, ele tosse, ele aumenta a sua pressão. Ele aumenta a sua pressão e faz com que possa haver até alguma aspiração pela formação desse muco, que ele não é totalmente removido. Outro problema são as necroses de pele. Porque quando o paciente, ele aumenta seu panículo adiposo, a vascularização, ela não acompanha esse aumento do panículo adiposo. Mas existe aí uma orientação em que o paciente vai cessar o tabagismo em um mês. Antes e um mês depois da cirurgia. Sendo assim, ele diminui a chance de ter esses problemas. Só que eles ainda são mais altos, bem mais altos que na população que nunca fumou. E também tem a principal complicação mais grave, a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Muito obrigado, Maíta.